Viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá Ficar sem a igreja não dá, não dá, não dá, não dá Perder o paraíso não dá, não dá, não dá, não dá Jesus está comigo, está, 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 está Bebedeira de cerveja não dá, não dá, não dá, não dá Bebina sobre a mesa, não dá Não dá, não dá, não dá Mulherada, masculia, não dá Não dá, não dá, não dá É uma falsa alegria, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá Ficar sem a igreja não dá, não dá, não dá, não dá Perder o paraíso não dá, não dá, não dá, não dá Jesus está comigo, está, 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 está Bebeteira de cerveja não dá, não dá, não dá, não dá Bebina sobre a mesa não dá, não dá, não dá, não dá Mulherada na polia, não dá, não dá, não dá, não dá É uma falsa alegria Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Viver sem Jesus não dá